Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Bullcast número... 44! E hoje, a gente teve uma entrevista muito legal com a doutora Ju Couto. E ela já, antes da entrevista aqui, né? Ela já olhou pra mim e falou, rapaz, você precisa de mim. Ela cuida da beleza, tanto feminina quanto masculina. Então, a gente vai conversar esse bate-papo aí sobre isso, conhecer um pouco mais dela. E fica aí com a gente, então, até depois da vinheta pra conhecer esse profissional maravilhoso. A gente já volta. Um abraço, tchau! Fala, galera! Beleza? Como é que estão? Vocês estão bem? Volta no vídeo pra trás aí e repara na minha testa, vê se ela tá diferente. A gente fez um procedimento de Botox. É brincadeira, cara, né? Que foi rápido. Na verdade, como é gravado, né, Edu? A gente podia ter feito uma edição, né? Você não carrega um kit contigo, não? Um kit beleza? Pessoal, hoje a gente vai conversar com a Ju Couto. Ela tem uma clínica aqui em Medianeira que cuida da beleza, tanto feminina como masculina. Tem uma infinita gama de processos, de procedimentos. E a gente vai conhecer mais sobre ela mesmo. Primeiro de tudo, Ju, obrigado por ter vindo aí. Foi por uma indicação do Eduardo, né? O Edu falou... Eu até vou brincar com o Edu. O Edu falou, cara, você tem que conhecer ela. É muito massa o trabalho dela. Mas, Edu, obrigado pelo convite. Inclusive, ela tá aqui hoje. Foi super gentil, né, de ter me atendido. Deve ter agenda mega corrida lá. Obrigado mesmo em nome do canal. E eu gostaria que você se apresentasse pra galera que tá te vendo aí. Então, eu sou a Juliane Couto, né? Muita gente me conhece. Uma carga muito grande de clínica aqui em Medianeira já. E biomédica, especialista na área de estética, né? Agora, né? Mas veio um caminho muito longo aí que também fugiu um pouco da estética. Teve análises clínicas de início. Não curti isso aí rápido, uns seis meses já. Aí fui pra medicina tradicional chinesa. E eu agradeço muito ter feito a acupuntura, porque foi ela que me mostrou ou me levou pra esse caminho da estética, né? No final teve... No final da graduação de acupuntura, a gente fez um módulo de estética que me chamou levemente a atenção. Olha que bacana. E aí, o meu primeiro emprego foi atender a acupuntura dentro de uma clínica. E justamente lá, o médico responsável trabalhava com estética feminina. Olha que bacana. Principalmente a escleroterapia, a remoção de microvasos, tudo isso, sabe? Como ele tinha uma carga muito grande de paciência, ele falou assim, vou te ensinar. Olha que da hora. Já aproveitou todos esses links. Era... Eu sempre quis fazer um podcast com as pessoas falando esses termos loucos do difícil. Não, e o mais legal é a minha cara aqui de tipo... Uau, né? Lógico. Claro que não, né? O doutor André também falou, né? Do LCA que liga com o LCD e não sei o quê. Falei, doutor. Que bicho é esse, né? Mas essa tua formação acadêmica, como que aconteceu? Como que tu foi pro rumo dessa questão da biomedicina? Escolheu lá quando sai da faculdade? Tipo, eu assim, ah, vou fazer isso aqui? Ou já tinha uma... No último ano da graduação, eu já entrei pra medicina tradicional chinesa. A gente saiu com a formação de análises clínicas, que era a ênfase do curso de nível ali no ano da graduação, né? Ali já não curti desde estágio. O estágio realmente foi obrigatório pra mim, sabe? Mas é bom isso, né? Pra falar bem assim... Não quero, tchau. Mas muito importante também, porque a estética também é saúde, né? Então, você também precisa saber de todos os parâmetros do paciente pra poder tratar ele. Entendi. E às vezes o fundamental, de princípio, já saber pra continuar o procedimento, sabe? Ah, que legal. Então, foi ruim, mas foi bom. Também tem toda essa carga de conhecimento que hoje é aplicável dentro do consultório, né? Sim. Aí já no último ano fui pra acupuntura e aí me levou esse caminho, esse relacionamento com esse médico, sabe? Eu trabalhei quase sete anos com ele. Com acupuntura. Com acupuntura e já entrando na estética, porque como ele não dava conta do recado, era meu paciente, acabava ajudando ele, ele era meu RT, né? Ah, que legal. E aí, nos dois últimos anos que eu estava lá, ele falou assim, você é profissional certa, você tem que ir pra estética. E aquilo me marcou muito e eu comecei daí a pesquisar e olhar. Nesse meio tempo, entrou na biomedicina a parte estética, porque eu não fazia parte. Ah, não fazia nem a parte da grade. Ah, entendi. A organização pra fazer os procedimentos, sabe? Hum, entendi. Aí entrei de cara no primeiro ano da pós-graduação, como tinha muito conhecimento já da parte estética, eu já virei monitora da pós-graduação. De primeiro mês. Ah, que legal. Porque existe o curso de estética só de estética, né? Isso, só que daí ele não envolve os invasivos. É estética e como esmetologia. Aí é só aquela parte básica de estética, que não pode ter uma invasão, né? Não pode ter uma invasão. Ah, com agulhas. Então, assim, a parte de pele, né? Hidratação. Legal. Parte de eletroterapia, que não envolve essa parte invasiva. Então, eles não têm autorização pra invadir o corpo. Ah, entendi. Sabe? Fazer um procedimento desse nível. Sim. Né? E eu acho importante, porque muitos profissionais vão só direto da parte de graduação, da parte da saúde, direto pra pós-estética, só pensando lá no Botox, na harmonização, no preenchimento. Só que é tão importante saber o básico, sabe? Desde o início lá, desde a limpeza de pele. Por exemplo, eu vou fazer um Botox, vai ficar legal, vai sumir as rugas, tudo. Mas o paciente tá ali precisando de um outro tipo de procedimento. Precisando também associar uma limpeza pra ter tudo, sabe? Eu ia brincar com ela e falar, no meu caso, o que que eu preciso, doutor? Você tá querendo ouvir de novo. Que eu já fiz Botox você mentalmente há 10 meses aqui, né? Tá com o olhinho fechadinho, ela fala, meu Deus, que paciente bom. Não, ele olha pra mim e mexe essa testinha, com essas bondinhas. E daí eu me imagino agulhando essa testa, querendo ver o resultado daqui 15 dias, que isso é uma coisa muito comum em consultório. As pessoas pensam que entram, vão fazer Botox, vão pisar lá fora já. A fonte da juventude, né, cara? Passar por dentro da porta da clínica e sair um menininho de lá. E não funciona bem assim, né? A toxina botulínica, ela demora 15 dias pra agir. Então, tem pacientes que vão, com dois dias, já apresentar certo porcentagem de resultado. Outros vão demorar realmente os 15 dias, né? Tanto que volta, depois de 15 dias pro consultório, a gente faz uma avaliação. Precisou de mais um pouquinho, a gente ama agulhar. No meu caso, um litro. Você tem alguma coisa no corpo da pessoa, assim, algum outro reagente da pessoa que faça agir mais rápido do que uma pra outra? Sim, sim. Inclusive, a gente tem paciente que a toxina não funciona. Olha, sério? E eu tenho casos aqui, casos de paciente. São duas pacientes específicas que já fazem tratamento comigo há mais ou menos 5 anos e fazem o botox. O botox não peca. Não peca. Caramba! Porque o organismo criou um bloqueio, sabe? Eu digo assim, pra melhor entendimento, como se criou uma vacina. Sim. E ele não funciona mais. Isso é possível. Ah, chegou a funcionar algum tempo e o corpo criou uma defesa. Isso, criou uma defesa. Caramba! E a gente não funciona mais. E isso tem, realmente, em artigo científico, comprovando, realmente, que você usa toxina. Se você não respeitar a janela de tempo entre uma aplicação e outra, você pode criar essa barreira e não ter mais o benefício do botox. E a galera, aproveitando, falando do botox, a galera geralmente fala, eu vejo, pelo menos, sobre a... eles brincam da perda da expressão, né? Isso acontece, realmente, que você vai ficar um pouquinho mais durinho, assim, no cara? Vai, vai. Né? Ele acaba bloqueando e você não tem mais o movimento, sabe? É... Tem que cuidar pra não pecar em excesso. Eu sou um... Dentro do meu consultório, eu trabalho muito com naturalidade. Então, assim, não pecar por excesso pra não ficar aquela coisa hiper, mega esticada. Sim. O abuso também, não respeitar essas janelas. Além de ter essa criação desse bloqueio, ele pode acontecer também de ficar super esticado, daí foge do natural, aí vem os absurdos, sabe? A gente vê bastante na mídia, inclusive, né? Umas coisas... Ah, sim, né? Isso é uma coisa muito ruim pra gente, como profissional, que trabalha com o quarto, com a quantidade correta, com as janelas de tempo corretas, porque você vai lá e olha, né? Assustado, né? Sim. Aquele procedimento exagerado, né? Sim. A gente tem como exemplo a Gretchen, até estive com ela no último congresso, tirei uma foto com ela, tudo, sabe? E fiquei apavorada com tudo aquilo, sabe? Muito. Quando ela teve o depoimento dela, eu entendi o lado dela, porque ela começou a fazer procedimentos estéticos com 17 anos. Caramba! Então, assim, o que sabia de estudo científico a qual a idade dela, 17 anos, não recordo hoje a idade que ela tem, mas... Mas deve ser mais, já, tranquilo. Aham, então, assim, quantas inovações a gente não teve? Sim. E ela foi no experimentar, até porque quando você tá disponível na mídia, isso fica tudo mais fácil, né? Acontece com essa seriedade. E esse, eu fico pensando também, deve ser um limiar muito difícil, por exemplo, pro profissional dizer pro paciente, falar, cara, ó, é até aqui só que tu pode ir. Isso acontece lá no... Com certeza, né? A pessoa vem e fala, ó, traz uma foto, quero ficar parecido com o fulano. Acontece esse tipo de coisa? Acontece. Acontece muito. Acontece... O paciente chega já com o protocolo dele pronto, não é você que define. Então, doutora, eu quero me tornar um galã de Hollywood. Eu quero fazer preenchedor. Calma, mas não, nessa região não vai preenchedor. Nem posso usar, é proibido usar. Não, mas eu quero fazer preenchedor. Sim. E aí você tem que, com todo o teu conhecimento, ter aí motivos pra mostrar pra ele que um outro procedimento é bem mais viável, sabe? Tratar quase uma parte psicológica junto com... Porque quem faz procedimento, inclusive estuda psicologia, né? No curso de vocês, né? Somos psicólogos. Pra não pegar o cliente pelo pescoço e falar, não dá, maluco. Vem, muitas pessoas veem, mulheres principalmente com código de barra, sabe? Ah, entendi. Então elas vêm chegando pra mim falando assim, quero fazer botox pra sumir essas linhas. Sim. E não é, se eu fizer botox, vai fazer o quê? Vai paralisar. E aí, como se sorrir pra vida? Caramba. Tem como, né? Aplica com sorriso. Acaba ficando aquela... Foge do natural, que é o que a gente busca mais, né? E aí vem os exageros. Caramba. Mas será que esses exageros, de repente, é porque a pessoa quer um negócio mais rápido? Porque acha que, de repente, vai acontecer mais rápido? Eu acredito muito e sinto muito que é falta de informação. As pessoas hoje generalizam, acham que botox é tudo, sabe? Que resolve tudo. Sim. Virou uma coisa assim que acho que... Realmente, como você falou, tomou um litro, vou resolver. E não é assim, tá? Vou na farmácia pegar um... E também é a disponibilidade, assim, de estar sendo submetido a um tempo de procedimento. Entendi. As pessoas acham realmente que a gente tem uma cabine mágica, que você vai entrar, eu vou fechar a portinha e vai sair tudo pronto. E às vezes não é, né? Principalmente quando quer a naturalidade. Sim. É construção. Ó, hoje a gente vai fazer isso, daqui um mês isso, 15 dias isso. E assim vai, até construir aquele... Recuperar o rosto, sabe? É porque tem muita... Eu acredito também, né? Eu sou bem leigo no assunto, mas não é só o fator da idade que influencia nessa questão, né? Quais são... Os fatores externos que... Eu ia perguntar pra ti, quais são os fatores mais comuns, assim, que você tem contato que influenciam pro cara, digamos assim, envelhecer... Ou a mulher, né? Envelhecer mais rápido. É um ponto bem bom você comentar nisso, porque as pessoas, assim, ó... Elas acham que simplesmente vão lá fazer o procedimento e vai resolver. E qual é a parte que você se doa pra esse procedimento ficar 100%? Entendi. Então, entra alimentação, uso de bebida alcoólica em excesso, uso de cigarro, sabe? Não tem como eu recuperar um código de barro com uma pessoa que tá toda hora fumando. Formando o movimento. Forma o bico mesmo? E também tem a questão da fumaça quente, que também atrapalha. Ah, influencia diretamente. Influencia diretamente, sim. O estresse, com certeza, né? O estresse, o nervosismo, a noite de sono mal dormida... Então, assim, hoje a estética tem que ser tratada com saúde. Por isso que até na clínica eu busquei me especializar em longevidade e saúde. Em terapias integrativas. Entendi. Então, eu tenho essas pós-graduações também, porque no caminho, na trajetória, eu vi necessário. Entendi. Porque não é. Eu tenho que ver qual que é a saúde do meu paciente, sabe? Tanto de exercício físico, alimentação, noite de sono mal dormida, um intestino não funcionante responde na falacia. Com certeza. Sabe? Então, eu tive que buscar tudo isso pra trazer o melhor. Trazer essa construção, fazer um feedback do teu paciente. E muda o caminho de tratamento também. Sim, né? Ó, eu tenho esse problema, então. A gente não vai por aqui. A gente tem que ir aí dobrando umas ruazinhas até resolver. E chegar no ponto que fica agradável e fica legal. Beleza. Galera, a gente vai fazer um breve intervalinho e a gente já volta. Aguenta aí. Galera, a gente vai retornando aqui. A gente já conversou no off que tem vários pontos muito legais. E a gente vai comentar um pouco sobre as áreas que você mais atua lá, mas tem algumas assim que eu acredito que sejam as mais procuradas, né? Você falou pra gente aí de toda essa área que você atua aí, os principais, se ela for falar lá, tem uma boleira. Mas quais são as principais mesmo que a galera procura? É, hoje a gente trabalha com corporal e facial, né? Então, corporal é emagrecimento, gordura localizada e flacidez. É um dos focos principais, tá? Celulite muito também, mulheres procuram muito tratamentos pra celulite. E o famoso bumbum aí, né? Que deu um bumbum no final do ano com uma postagem, né? Já fazia bumbum há muito tempo. Fazia remodelação de glúteo, aumento de volume, tratar flacidez de celulite. Só que aí também tinha que ter uma paciente com disponibilidade de estar postando. Acabou saindo aí um bumbum lindo, maravilhoso, né? Ai, que legal. E aí veio muitos outros aí, enfim. Foi aí o que me fez trabalhar o dobro no final do ano. Olha, que legal. O pessoal procurando também. Isso aí é um procedimento que é bem procurado pelas mulheres, né? E facial, todo o facial completo. Tanto a parte de eletroterapia, tanto corporal quanto facial. Facial todos invasivos, né? Estimuladores, fios de PDO, Botox. E uma gama aí completa. Eu ia falar pra ela, conta melhor essa história do bumbum, né? É muito sacanagem. Mas essa questão da... Por exemplo, eu acredito que da gordura localizada tem algum outro auxílio, além do tratamento em si, pra pessoa. Porque o tratamento é como se fosse, eu acredito, que seja a cerejinha do bolo, né? E vocês auxiliam ou indicam, às vezes, o paciente pra fazer um tratamento de alimentação, academia. Tananã, tem todo esse psicológico, isso acontece lá também? Sim, tem toda essa conversa, né? Quando se trata de emagrecimento, a dedicação maior é do paciente, né? Sim. A gente, claro, dá o rumo pra ele. Faça aí tratamento ortomolecular. Então, sai aí com todo o planejamento pra poder chegar no peso que o paciente tá querendo, o peso ideal pra ele. Mas se ele não se doar pra esse tratamento, a gente não vai ter a efetividade. Entendi. Então, o principal é ele, realmente, o paciente tá aí. Atividade física que a gente sabe, ingesta de água, seguir ali a dieta, a risca, sabe? A gente dá o suporte também, o paciente tá lá em casa, ó, esse aqui eu não consegui me adaptar, o que eu poderia mudar? Tá sempre disponível pra fazer essas alterações, porque nem é todo mundo que se enquadra a qualquer tipo de dieta, né? Entendi. É porque eu acredito também que deve acontecer também, por exemplo, às vezes, a pessoa que é um pouquinho mais gordinha. Ela cuida da alimentação, treina bem, mas chega um certo ponto que tem algumas coisas que não tem mais como tirar naturalmente, isso acontece? Acontece, acontece. Até por isso que eu gosto de trabalhar junto com o procedimento estético, sabe? Os detalhes, alguma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, a gente tá trabalhando junto com o emagrecimento, procedimento estético. Sim. Eu tenho um programa, chama Programa Renove. Olha que legal. Que é pra você se renovar e mostrar uma versão nova de você e também trazer saúde nisso. E eu fiquei bem encantada com o próprio programa que eu mesmo criei, porque o que eu mais gostava não era ouvir a quantidade de peso que as pessoas tinham perdido. Era meu colesterol diminuiu, meu diabetes diminuiu. Questão de saúde. Estou com saúde, estou dormindo melhor, sabe? Então, assim, tudo isso que o paciente traz, estou me sentindo melhor, feliz. Chega a trazer pra mim a roupa que eu usava antigamente, pra mostrar que tá grande. Putz, mas da onde que veio a ideia? Ah, trabalhando com estética, você acaba tendo, se envolvendo. E como é uma paixão muito grande, você acaba querendo trabalhar nos pés da cabeça, sabe? Hoje a gente busca sempre as coisas novas e aí acaba vindo tudo de carona, velho. Ah, e me veio uma coisa na cabecinha. Tem algum... Lógico, não precisa citar nomes, né? Mas tem um caso, assim, um cliente, um paciente, não é cliente, né? Um paciente que você começou o tratamento e realmente se terminou, entregou o negócio, assim, e você falou, uau. Esse aí... Tem, posso falar abertamente, porque a pessoa se doa, sempre fala muito bem de mim, porque eu estou muito feliz com o resultado. Tem a Michele, ela é professora, né? Olha que legal. Tem aí uma perca de 20 e poucos quilos, hoje não me recordo, porque é tanto paciente, a gente não consegue recordar tantos números, tá? Tem aí, se você for aí no meu perfil profissional do Instagram, você vai ver, tem publicado aí pacientes com mais de 20 quilos perdidos aí em tratamento, tá? Inclusive, galera, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, né, o link das mídias sociais da doutora. Então, se você quiser saber mais informações também, né? E lógico, né, cara, contratar o trabalho dela e cair no perfil, vai lá falar com ela direto, fala o que você falou com a gente, né? Veio por meio desse canal pra incentivar, mas acredito que ela não precisa, porque ela falou que estava aqui, ela chegou aqui, ela falou, meu Deus, era pra eu sair dos seis e meia e... E não deu, e daí... E essa rotina maluca aí, como é que funciona, como é que dá conta? E não é só profissional, né? É, de mãe, né? Mãe de pet também? Mãe de pet e mãe aí, dois filhos lindos, João e a Maria. É cansativo no final do dia, mas também é gratificante. Eu acho que é a gratidão de ter os resultados entregues, assim, sabe? Ver os rostos felizes, os procedimentos acabam superando tudo e... Mesmo pensando assim, nossa, tem que diminuir um pouquinho, mas eu não consigo. Porque é muito paixão pelo que eu faço, não sei dizer não quando a pessoa aparece lá. Então, eu acredito que seja a chave, né? O segredo da parada, pra ela funcionar realmente, é todo esse teu... E a gente até esqueceu de comentar também, fugindo um pouquinho do tema, você tem uma formação fora do país, né? Que tá descrita lá. E é na Universidade de Harvard. Eu fui na Universidade de Harvard, né? A Universidade de Especialização e Harmonização Facial, lá. Como é que foi essa história? Porque a Harvard é mega conceituada, né? Como é que foi essa história? Sim, sim. Então, aí, fui surpreendida, aí, com artigos escritos, chamada, aí, pra tá fazendo, preenchendo os pré-requisitos e ir até lá fazer o curso, né? Ah, que bacana. Sim. E foi até a Universidade? Foi até a Universidade de Harvard. Porra, que animal. Fiquei lá 22 dias só, e estudando e conhecendo as coisas diferentes, sabe? Porque, assim, até... Eu tenho especialização em três países. Eu tenho curso de melasma no Peru. Eu tenho residência em harmonização orofacial em Portugal. E tenho especialização de harmonização orofacial em Harvard, né? São países diferentes, são culturas diferentes. Então, tudo isso você começa a associar e sempre traz coisas novas, técnicas novas, sabe? Com muito resultado também. E de onde que, por exemplo, eu fico pensando que esse mundo da estética, essa tecnologia, ela funciona muito rápido, né? Como é que tu faz pra ficar por dentro, né? Porque, imagina, isso deve sair medicamento novo, tratamento novo. Como é que tu faz? Deve ser difícil pro profissional ficar... Muitas vezes também é custoso também, né? Os equipamentos, né? Pra você estar por dentro. Tem, tem um... Os equipamentos são custos elevados. Os produtos são custos elevados também, sabe? Mas o que deixa a gente sempre por dentro são congressos, especializações. Então, assim, é uma área que tem um novo todo dia. Entendi. E aí, você tem que estar se especializando todo dia, tem que estar buscando sempre. Por isso aí, todo mundo fala, mas essa mulher não para? Ela só viaja, né? E aí, a viagem... Às vezes, sim, claro, não é, sai alguma coisa de lazer. Mas também tem muito intuito de estar buscando novo, né? Aproveita e concilia as duas coisas, né? Mas é isso que faz sair na frente de muita gente, né? Não ficar parado. Tem muita gente que aceita aquilo ali e tá bom, né? Tem muito profissional que, não, tá bom assim pra mim, tá bom. Tá tudo certo também, mas eu acho que se tu desse, né? Sim. E as mulheres hoje gostam muito. Mulheres, homens hoje, procuram muito também o tratamento. E eles acabam sabendo, às vezes, antes que você de uma tecnologia. Ah, porque o tal do Instagram tá na mão ali. O cara vai e caça, fulano fez tal coisa lá na Arábia, lá, ó. É, você tá mal sendo convidado pra fazer o curso, a especialização, o congresso. Já vem, né? O paciente, olha, você viu tal procedimento? E também, às vezes, deve sentir também essa diferença de da... Porque a gente, querendo ou não, o Brasil demora um pouquinho mais pras coisas chegarem aqui, né? Sim, sim, sim. E o pessoal, você sofre isso também? Sofre. Tá acontecendo lá fora. Tá acontecendo lá fora, tem que buscar pra poder... Isso eu senti muito quando eu fui pros Estados Unidos, né? É. Porque são, né... É uma potência. Mil anos na nossa frente em tecnologia, uma potência gigantesca, né? Então, lá, eles apresentaram produtos e também técnicas pra gente, assim, que parecia ser surreal, sabe? Mas muito aplicáveis aqui, trouxe muita carga, coisas que eu tô fazendo já, com seis meses que eu voltei de lá, com muito resultado também. Ah, acho que bacana. Então, o que, por exemplo, assim, lá dos Estados Unidos, como é que funciona essa questão, por exemplo, ah, eu fiz a pós-graduação e pra conseguir, por exemplo, esses... Eu não sei se é só o procedimento que você aprende lá, procedimento e produto, como é que faz pra comprar isso, né? Pra isso chegar até você na tua clínica? A partir do momento que você vai lá, você já tem um credenciamento pra poder tá fazendo tudo, sabe? Ah, legal. Então, você tem respaldo de uma faculdade que aí te deixa essa permissão pra você tá... Você já pode fazer tranquilo. Isso, isso. Chega já aplicando, né? Massa. Tem que ter um filtro muito grande, porque tem aquilo que é aplicável e aquele que não, né? Ah, entendi. Os padrões de beleza, né? Entendi. Então, aí você tem que também saber filtrar o que você... É viável você trazer e aplicar e o que não, né? Essa parte de harmonização facial você faz, que tá super em alta hoje em dia? Faz toda essa parte? Sim, sim, faz toda essa parte. Que a galera sai, tem os queixinhos pra dentro, assim, né? Sai com os queixão lá. Isso. A harmonização facial, esse termo, eu acho que ele até deveria ser melhor explicado pras pessoas, sabe? Porque as pessoas pensam que a harmonização facial é uma receitinha de bolo lá, que você vai lá fazer uma consulta com o profissional. O profissional vai fazer tudo que tá na receita de bolo lá. Ah, entendi. Aquela receitinha da avó, quatro ovos, planchinhas de açúcar. Um litro de ácido. E não é bem assim, né? Na verdade, a verdadeira harmonização facial é você parar na minha frente e falar pra você assim, botox urgente. Então, botox urgente. Uma bola de ácido alurônico aqui, outra ali, sabe? Vamos fazer o fio de PDO, porque preciso fazer uma atração da pele aqui, que tem placidez. Vamos usar um bioestimulador. Então, ó, a harmonização facial, ela é específica pra cada paciente. Cada paciente vai ter, né, a sua prescrição. Então, é harmonizar. O que é harmônico pra você é muito diferente do que é harmônico pra ele. Entendi. Então, assim, a gente tem essa diferença e as pessoas acham que... Chegam e já perguntam, o que é harmonização facial? O que inclui? Achando que é aquela receitinha, sabe? Ah, entendi. O cara vai... Ah, vou esticar o queixo, apertar o nariz. Isso. Existe uma técnica de botox, chamado MD-Coats. Que o que é isso? Eu olhar pra você e ver quais os pontos de botox que iam te favorecer. No meu caso, 544 pontos. Ponto. Confesso que é a primeira vez que eu estou me sentindo bulinado nesse podcast. Gente, eu acho que eu saio daqui com o horário dele marcado. Pra amanhã, eu não atendo a noite, né? Amanhã é cedo e fala, então, doutor... Mas vai ser sete e meia. É, né? Mas que legal. Essa... Eu vi também uma coisa que esses dias atrás... Eu não sei como é que é o procedimento, mas... Era bem agressivo. Aqueles procedimentos que... Geralmente eu vejo as mulheres fazer, mas é um procedimento que... Nossa, sai tipo a casca do rosto. Isso, os peelings, né? Isso. Acontece? Você faz isso aí também? Acontece também. Tem os peelings. Porque eu vi uma galera, tipo assim, tirar uma outra cara, né? Seria o meu caso? Não, brincadeira. É um tratamento bem abrasivo, sabe? E eu não... Vou dizer pra você que eu não concordo com ele, tá? É? Sim. Sem fazer. Aham. Aplico quando necessário, mas evito usar, porque eu acho muito agressivo, muito abrasivo. E temos outros caminhos pra fazer, sabe? Sim. Nossa, porque eu vejo que é... Nossa, é nocivo mesmo, né? Sim. Sai um cascão, assim, do rosto da pessoa. Não, é perigoso até pro pós, né? Sim. Pessoa que cuidar, tem tudo isso. Isso, eu te falei antes que depende muitas coisas do paciente, né? E aí, até quando ele vai se doar pra... Pra cuidar. Pra cuidar corretamente, a ponto de que, né? O sol que a gente tem aqui é extremamente quente, não prejudique tudo isso. Não torna a situação talvez pior, né? Ah. Então, eu acho que existem outros caminhos que a gente consegue chegar no resultado e melhor. Esse é o fim do fim, né? Fala, ó, se não tiver solução... Sim, sim. Eu achei bem legal, eu estava com colegas de cirurgiões plásticos, sabe? Falando que se eles fossem especialistas em plástica facial, eles iam ficar pobres pro resto da vida. Porque tá sendo tão substituível cirurgia plástica facial hoje pelos procedimentos, sabe? Ah, entendi. Então, quem faz uma cirurgia plástica facial hoje, são aquelas pessoas que nunca fizeram nada em toda a sua trajetória. Estão aí hoje, beirando 70, 80 anos... Ah, entendi. E não tinha acesso a esses tratamentos estéticos, assim, sabe? Sim. Hoje, tem tanta coisa pra se fazer, tem um leque muito grande. As pessoas, ainda bem, estão procurando cedo. Sim. Porque daí é a somatória de um procedimento hoje, outro daqui seis meses. Ou até mesmo, esse acompanhamento da estética básica ajuda muito. Então, tem produção de colágeno aí a mil e nunca vai chegar uma cirurgia plástica, né? Não deixe você virar um bagaço, pra daí depois procurar lá, né? Que vai ficar mais difícil de corrigir. Galera, a gente vai pra mais um intervalinho, a gente já volta, aguenta aí, rapidão. Rapaziada! Agora, a gente vai bater um papo com você, homem, que está nos assistindo, já que o nosso público do canal é quase todo masculino, né? Por isso que a gente tá buscando muito mais, outro ponto que a gente tá buscando mais mulheres pra trazer pro nosso podcast, que a gente tem um... A maioria do nosso público é masculino e a gente quer trazer essa presença feminina pro nosso canal, porque as mulheres têm muito conhecimento e são muito melhores que a gente, né, amor? Obrigado, porque se não... Se a gente não faz um merchan pra patroa, a gente apanha em casa. Brincadeira. A gente tava comentando também sobre essa questão do homem procurar, né? E dessa... Quais são aí, por exemplo, os pontos principais que geralmente os homens vão buscar? Uma faixa de idade, mais ou menos, também, que a galera vai... Rapaziada mais jovem vai buscar, não vai? Ou é a galerinha já pra cima dos trintão, quarentão? É, pra cima dos trintão, quarentão mesmo. Os jovens são mais difíceis de aparecer realmente, sabe? O legal é que agora a gente tá numa geração que todo mundo se cuida. Homens, mulheres, todo mundo tá voltando pra esse lado de cuidar mais da beleza, da saúde, da parte estética, né? Mas os homens ainda têm um certo receio nesses procedimentos, sabe? É, porque não conhecem a doutora de qualquer... Ela tem uma pessoa muito divertida ali dentro, que tá aguardadinha, né? Devagarinho, ela tá soltando. Tem alguém ali dentro, escondido ali. Com certeza, né, doutora? E aí, hoje mais, a gente tem, assim, os maridos, as esposas trazem, os filhos, sabe? Legal, né? Os maridos, as esposas trazem, né? De você, vai lá, maluco. Tem o chão de orelha da esposa, você melhora, senão a gente larga. É, então, então, né, cara? Vamos manter o casamento, então eu faço. E realmente, os homens estão procurando se cuidar mais, tudo. A gente faz também os tratamentos corporais pra emagrecimento, questão de flacidez, de gordura localizada, trata também, tá? Trata daí também a parte estética, facial, que também agora tá sendo buscada, né? Com o público, certamente, bem menor do que agora. Sim, sim, né? Eu acredito que também, por essa questão do homem ser homem mesmo, né? Que o cara deixa pra lá sempre pra depois, mas um pouco também porque o pessoal tem um preconceito ainda, né? De procurar um tratamento. Eu tava pensando aqui que nem pro cara ir no médico pra ele se tratar de algum problema de saúde, ele vai ter... Já é mais difícil, né? É estético, né? Putz, verdade. Parece um preconceito, sabe? Aquela coisa, assim, o paciente quando chega no consultório já olha quem tá na recepção, né? Na hora de sair, ele também dá aquela olhadinha pra ver, né? Aquele cuidado pro amigo não ver, porque senão vai ser zoado, vai ser o motivo, né? Lá do grupo de WhatsApp, de isolação do grupo. Saindo da clínica, eu não imagino. O cara que ele não tá saindo pra entrar um camburão na cadeia, né? É, tá saindo... Isso, isso. Fica marcando horários que vai sair da clínica, já vai pra casa, com medo que alguém vai ver, vai perceber a diferença. Isso. É bem assim. Pra você que vai... É, cara, pra você que vai fazer tratamento estético, cara, para que você tá doideira aí, meu irmão. Vai lá fazer. É poucos pontuais, assim, que acabam não, que levam tudo numa boa. Me cuido mesmo, sabe? E eu acho legal isso. O homem, sim, tem que se cuidar, tem que manter essa rotina, tem que tá bem, sabe? Apresentável. Fica melhor, fica. Você fica com uma versão melhor de você, sabe? E aquele teu programa ali também cuida do homem? Cuida do homem, sim. Eu tive um homem em terceiro lugar. Essa última vez, o último programa que eu fiz, foi logo que eu voltei de Portugal. Lá em Portugal eu fiz um programa diferente, tá? Eu escrevi esse programa no tempo vago que eu tinha em Portugal. Acabei colocando aí... Unindo a parte estética com a parte corporal, pra gente conseguir melhorar desde o emagrecimento, tudo, no mesmo programa, sabe? Sim. Tive uma surpresa, porque 30% das pessoas participantes do grupo eram homens. Uau! Caramba, bastante, né? Isso. E aí tiveram colocações, assim, bem legais, sabe? Foi bem... O homem busca hoje mais melhorar, principalmente a performance física, sabe? E aí, quando já começa a pegar gosto pela parte física, começa a ver os resultados, acaba procurando o estético também. Procurando a parte estética. E vê que é importante, né? Ah, que legal. Tu falou que trabalha também com a parte capilar também, né? Isso, sim. Eu tenho informação de tecnologia capilar. Eu estou no lugar certo. Tô falando que oito horas da manhã ele vai estar batendo lá na clínica? Então, doutora, nós temos um assunto a resolver. Ele tem uma barraquinha lá na frente. Estou acampado lá, né? Vou soltar minhas bulldogs. Eu levo a Fifi lá já, solto, vai dar um pampeiro lá que eu não quero nem ver. Até ia trazer ela hoje, mas não dei banho na coitadinha. Mas essa questão capilar, como é que funciona o tratamento? Ele é como parte de NMP capilar, que é uma microinvasão que a gente faz no tecido aí do couro cabeludo, tá? Porque o que acontece quando o cabelo começa a cair ou não nascer mais, sabe? Principalmente está envolvida só a parte de vitaminas, sabe? Sim. Componentes específicos que tem que estar ali. Biotina, entre outros aí. Pra poder estar fazendo com que esse fio cresça. Entendi. Então a gente devolve tudo isso, faz a parte ortomolecular pra suprir essas vitaminas faltantes no organismo. Porque muitas pessoas pensam que o capilar é tratar só ali na área. Sim. A gente tem a lesão, a gente não tem a queda, não tem o crescimento. E não, você tem que tratar o organismo num todo, tá? Então aí entra aí a medicação também, tá? Pra estar fazendo e repondo essas vitaminas necessárias. Porque não basta também eu fazer o fio crescer. Eu tenho que fazer esse fio crescer, ficar firme e forte, né? Sim. Pra poder ter a volumização depois. É, e eu penso também, existe muito, né, galera, que existe muito também a queda de cabelo na mulher também, né? Sim, sim. Existe diferença no tratamento? É mais difícil tratar um caso do que o outro? Ou são por iguais? É mais difícil, vou te dizer por quê. Porque na mulher envolve demais o psicológico. Psicológico. É, pra muitos homens é difícil aceitar que fica careca mais, ou que perde cabelo, ou que perde alguma região. Mas pra mulher é muito mais. Mais difícil, imagina. Pra mulher entra a parte de apresentação, o físico dela. Então o psicológico fica lá embaixo. E queira ou não queira, o estresse, a parte psicológica, acaba tirando o sono aí da mulher. Nossa, daí vira um somatório. Isso, influencia demais no tratamento, sabe? Nossa. Então esses são outros parâmetros a ser tratados. Que eu ia falar, por exemplo, assim, teve algum caso também já de uma recuperação bacana? Essa recuperação da autoestima também, lá da mulher, dentro da tua clínica, ela acaba migrando pra esse lugar também. Tipo, ah, porra, melhorei aqui, já vou seguir esse caminho aqui. É uma mulher mais velha ou pode ter, assim... Não, tem o caso de uma paciente de 30 anos, que era totalmente calva, um fiozinho que o outro, e a gente conseguiu recuperar com seis meses de tratamento. Caramba! Não é um tratamento curto, é um tratamento mais longo, de persistência, sabe? Já tinha passado por quatro dermatologistas, entrou em acordo com o marido em fazer o tratamento comigo e falou que era o último que ia fazer. O marido, apoiando ela, porque viu o estado psicológico dela, falou pra ela assim, você vai fazer esse tratamento, se não der certo, eu aceito você do jeito que você é, porque eu amo você assim. Sim. E foi muito bonito da parte dele. Animal, né? Foi muito bom com ela no consultório, foi bem emocionante o tratamento dela. E as coisas foram fluindo, foram dando certo. Por isso, né? Por todo esse amparo do marido, com certeza. Isso, é um tratamento que findou há um ano e meio atrás, mais ou menos. Caramba, há um bom tempo. E eu precisei ir na Sanepar fazer uma troca de titularidade de contas aí pra mim e encontrei ela lá e ela feliz da vida. Doutora, ainda não parou de crescer, olha o tanto de cabelo novo que eu tenho. Caramba, cara. E deve ser muito doido isso, né? Pro profissional, né, cara? Porque, mano, você faz parte da vida da pessoa pro resto, né? É gratificante demais, tanto essa parte de belezamento, quanto essa parte de saúde, porque você encontra as pessoas, tem pessoas que te abraçam, que, sabe, mandam mensagem pra você, agradecendo. Você devolveu minha vida, minha autoestima, porque muda a vida da pessoa. Cara, mano. Parece um procedimento de luxo, né? Sim. Uma regaliazinha. Sim. E vai muito além do belo, vai muito além da estética, sabe? Mas eu acredito que tá quebrando esse paradigma, né, de o cara falar, cara, vou fazer botox, vou fazer mais isso, mas influencia diretamente em outras vertentes, né? A pessoa se sente melhor, se veste melhor, trabalha melhor, né? Sim, sim. Tá diretamente ligado essa questão da beleza na questão da eficiência da pessoa mesmo, né? A gente falou muito sobre botox, porque botox é uma coisa que tá na moda, né? É, que tá na moda, né? Na vida de todo mundo, né? Mas um dos procedimentos que eu gosto muito de fazer é coxo lacrimal ou calha lacrimal, suco, chamam de vários termos, né? Não faço ideia. O que é isso? Na perna? Na perna? Isso, nas olheiras. Se você chega e eu tô com olheira, não, não tá com olheira, não. Tá com calha lacrimal, que é o corte que fica aqui, né? Ah, entendi. Vai lá no meu Instagram que tem eu me auto-applicando. Sério? Você consegue ver um Reels lá e eu me auto-applicando. E às vezes a pessoa chega, ah, vou fazer botox, eu quero fazer um preenchimento, quero fazer um fio pra melhorar, vamos fazer uma tração aqui. E não, eu olho pra pessoa e falo assim, você precisa fazer seus olhos. E aí eu dou, sempre, por mais que você vai pra mim pra fazer um procedimento, eu vou te dar o planejamento completo, tá? E aí a pessoa insiste em fazer aquele procedimento completo, aquele procedimento determinado, um fio, por exemplo, né? E eu falo, não, faz seus olhos. O que que é esse fio? E olhar, o olhar, o olhar é tudo. Sim. Porque essa calha, ela acaba deixando a pessoa com o olhinho cair, do cabisbaixo, parece que tá triste, porque não tá. Então você faz e muda totalmente, o pessoal levanta, olha no espelho, meu Deus, como você tinha razão. Estou lindo. E aí na cena tá com aquele olho murcho, não tá feliz. Não tá feliz. Você pediu dos fios, né? Os fios hoje é a carruagem, ele anda na frente aí de todo qualquer procedimento. É o top dos tops, sabe? Hoje eu digo que o fio supera o botox. Hum, legal. Supera o botox. Mas é um procedimento invasivo também? Um procedimento invasivo. A gente tem o fio liso e o fio espiculado. O fio liso vai só produzir colágeno na região. Por exemplo, tratei essa parte infracular com ácido hialurônico, mas ainda tem flacidez. O que que eu vou fazer? Fio liso nessa região. Produz colágeno, as ruguinhas somem. Ah, entendi. E aí tem o fio espiculado, que é o fio de tração. Então, a maior incidência de clínica é assim, ir lá e te procurar pra fazer o bigode chinês. Entendi. E querer preencher o bigode chinês. Sim. Se eu for preencher o bigode chinês de uma pessoa que precisa de fio, que precisa tracionar a pele, eu vou deixar ela com a sensação de que ela tá gordinha ou cheia nessa região aqui. Fica estufadinho. Ah, entendi. Sabe? Dá um volume nessa região que não era o tratamento. Por quê? O envelhecimento começa no infra-orbital. Entendi. Então, se você for pesquisar lá o envelhecimento, você vai ver que começa aqui, vai escorrendo, tanto que é que ela forma o Jaws aqui, né? Ah, verdade. A gente fala do budoguinho, né? Sim, verdade. Aqui embaixo. Verdade. Esse budoguinho vem daqui de cima. Sério? É o peso que a gravidade vai fazendo e desce aqui embaixo. Só que antes de chegar aqui embaixo, ele vai parar aqui no nasogêniano, tá? Que é o famoso bigode chinês. Ah, entendi. E aí, eu vou vir aqui preencher, vou dar mais estrutura pra ele, vou dar mais volume pra ele. Entendi. E posso até deixar uma situação não tanto natural nessa região da boca. Caramba. Não é tratamento. E isso ocorre devido a esse, lógico, né? A falta de colágeno. Falta de colágeno, né? Todos os efeitos aí do envelhecimento. Da idade, lógico, mas o principal seria... Seria a flacidez que vai vindo com o tempo aí, que você vai adquirindo de falta de estruturas de colágeno, né? Sim. E o tratamento ideal é o fio de PDO. Por quê? Porque ele vai vir aqui na parte superior, vai tracionar tudo pra cima, tirar esse peso que tá formando esse nasogêniano nessa região e resolver o problema. Eu penso assim, me desculpe a minha ignorância no assunto, mas é um fio mesmo, é uma tração mecânica? Isso. Ele tem aspecto de um arame farfado. Caramba. Um garrinho. Eu, na minha cabeça, eu falo, cara, deve ser realmente alguma coisa pra fazer tração pra cima. Se fixam ali e faz a tração, sabe? Ele dá um efeito imediato, uma porcentagem do efeito dele é imediato, tá? E subsequente aí, durante uns 60 dias, a gente tem a formação da rede de colágeno que melhora muito mais. E ele não só traciona, como ele tem função de bioestimular colágeno, ele também melhora a parte externa da pele, fica com brilho, vista, escura, sabe? Um resultado fantástico, incrível. É muito louco isso, porque geralmente quando é alguma coisa invasiva, o nosso organismo tende a recusar ele, né? Sim, mas ele é biocompatível e biodegradável, tanto quanto o ácido hialurônico. Então ele é feito de ácido polilático, que já é constituinte da pele. Entendi. Então o que que acontece? Teu corpo vai entender como se fosse um pedaço seu ali. Muitos perguntam, né? Quanto tempo isso dura? Dura três anos. Ah, doutora, vou te procurar só daqui a três anos. Então não, você vai ir aí, né? Oi, tchau. Fazendo as manutenções e aí em dois anos a gente já pode repor esse fio, talvez em menos quantidades, mas pra quê? Pra deixar essa produção de colágeno sempre a mil ali, promovendo essa produção de células novas. E existe uma, assim, fora o tratamento, lógico, assim, o que que a pessoa pode fazer pra ela estimular a produção de colágeno? Hoje a gente tem ótimos aparelhos, né? Tem criofrequência, radiofrequência, todos eles bioestimulam colágeno, né? A gente tem os próprios aí bioestimuladores líquidos, né? Temos aí Elancê, temos Sculptra, Biocristal, uma infinita gama aí de marcas. Não tem, por exemplo, alguma coisa que o cara vai na farmácia e compra e come? Não, a gente tem, claro. Eu sou super a favor, tem profissionais que não são, mas sou super a favor da ingestão de colágeno, tá? Ele específico pra colágeno, pra pele, tá? E... É curiosidade minha mesmo. Isso. Mas aí também o processo vitamínico é importante, sabe? Vitamina D, K, MK, a própria vitamina B12 é super importante pra tudo isso. E hoje em dia a B12 é muito deficiente, né, galera? Porque os alimentos são muito limpos, né? Falta terra no negócio, né, cara? Pega tua alface lá, mala apenas limpa e ó... A grande deficiência de B12, ela traz resposta em tudo, né? Tanto na parte física, na parte de saúde mesmo, em si. Em toda ela, ela tá, é percursora de tudo, então é fundamental que ela também esteja sempre reposta. Olha que legal. Eu fiz uma formação com o Laír Ribeiro, que é muito ligado, né, acho que muitas pessoas conhecem, né, o doutor Laír Ribeiro, a esses fundamentos da vitamina D, da vitamina MK7... Vitamina D é do sol, né, porque se você não repor, eu vou dizer pra você, vou fazer uma pergunta eu agora pra você, você vai no sol ao meio-dia sem roupa nenhuma e fica lá com a imposição de Cristo, né, esperando captar a vitamina D, você tem disponibilidade pra isso todos os dias? Nunca. Não tem. Não tem. Então aí você tem que ir buscar ela, tá com ela sem reposta. E a vitamina D, pelo que eu lembro, é aqui, né, a maior captação é no tronco, né? Isso, aí você tem que ver até a posição solar, sabe? Pra poder ver onde absorve melhor. E a tua pele tá preparada pra fazer essa absorção? É. E daí geralmente o cara ingere um monte de gordura, um monte de coisa e tem... Não, essa peca, realmente cozinha a pele do cara, né? É isso. Por isso que eu busquei aí essas especializações aí junto do Laír Ribeiro, do Vitor Sorrentino, sabe? Sim. Fiquei no spa do Vitor Sorrentino no Rio Grande do Sul pra conhecer como que era tudo isso, esse tratamento ortomolecular deles e pra estar trazendo pra dentro do consultório, sabe? E essas vitaminas, por exemplo, essa reposição é injetada. Injetada, mas também pode ser prescrita pra ser vioral, sabe? Ah, entendi. Eu acho legal, é injetável quando o paciente de cara chega com a deficiência, sabe? Não, se é B12 é doída. Isso, é um pouquinho doída. Mas é rápido. Você que já tomou B12 aí no glúteo, pra não falar no bumbum, uma semaninha com caroço na bunda ali, né? Isso. Então, o injetável ele dá aquele boom, aquele up já mais rapidamente, né? E já o que não acontece com o vioral, que é uma construção, é mais gradativo, mas o vioral mantém todos esses parâmetros, então é importantíssimo também. Bacana pra caramba. Galera, a gente vai pra mais um intervalinho e a gente já volta. Rapaziada, a gente tá voltando aqui rapidinho e a gente vai... Eu não, né? A gente o quê? O que faz pra emagrecer? Fecha a boca. Mentira, não. Que é mentira. O doutor André ensinou pra nós e a doutora pode falar que não é parar de comer, é comer bem, né? Não, né? Vai treinar e vai procurar um profissional, que é o jeito mais fácil. Vieram algumas, várias perguntas, né? Pelo Instagram. Daí a gente gosta de jogar a peteca quente no combinado, fala, ó, pega aí. Vai sobrar pra mim, né? É minha vez agora, Didi. Mas veio bastante coisa pelo Instagram, galera. A galera realmente gostou e a gente, o Edu, vai ler as perguntas aí pra ela responder. Então vamos lá, aqui já temos uma sobre a harmonização, que é muito interessante. O que acha sobre o futuro da harmonização facial? Eu acho que isso vai ficar na mão de bons profissionais. Porque, como eu falei antes, sobre o filtro, tá? Você filtrar o que é bom e o que não é bom pro teu paciente, sabe? Surgem muitos produtos novos e até que ponto ele é prejudicial ou não pra saúde do paciente? Eu acho que essa pergunta tá muito envolvida, assim, você deixar o belo e natural e aí fugir de loucuras, realmente, sabe? Provavelmente, de dentro, fugir das loucuras pra não chegar aos extremos, assim, como você falou, assim, ah, me comparo com um artista, quero ficar igual aí, quero uma boca da Angelina Jolie. Mas você tem estrutura pra receber essa boca? Sim. E aí, se a pessoa insiste em fazer e o profissional vai de carona e aí? E aí, acaba dando errado. Você tem que ter o resto da Angelina Jolie pra conseguir... Primeiro requisito, você já foi casada com o Brad Pitt? Não, então não. Não vai rolar. Isso aqui, foi falado também, mas eu acho que assim ficou, eu imagino que seja um pouquinho mais pessoal, assim, como foi estar em Harvard? Ah, foi surreal, né? Eu chorava, eu fui gravar pros pacientes, pra família que me apoiou a estar lá e eu não consegui gravar. Acho que foi a primeira vez que, fazendo um history, eu chorei muito, né? Porque pra mim foi uma emoção muito grande. Quando eu abri a porta e eu entrei, tinha uma escada gigantesca pra subir, eu subia aquela escada inteira com o corpo arrepiado. Era uma mistura de emoções, assim, sabe? Alegria, de estar ali, êxtase demais. Eu acho que pra um profissional é o top dos tops. Massa, mas também deve ser uma... Tem um momento, assim, que tu deve ter pensado, será que é verdade? Sim, tô aqui. É porque tem um centro acadêmico lá, o lugar é gigante, né? É gigante, é maravilhoso, né? Eu faço um filme na cabeça. Uma ótima saudade de você. Faz tempo já? Foi em julho, em julho do ano passado. Ah, nossa, recente pra caramba, mano. Nossa, logo pós pandemia. Esse ano aí vem Dubai. Sério? Que massa. A atualização vai ser em Dubai. Que animal. Fazer um podcast de novo. Naquelas piscinas da beirada dos prédios lá, né, cara? Coisa linda. Aí agora, ó, uma sobre o Botox. Legal. Pode ocorrer complicações ao aplicar Botox? Pode, pode sim, né? A gente tem conhecimento de produtos ilegais, que não tem Anvisa, sabe? O uso desses produtos, principalmente, podem aí acarretar problemas. E a má aplicação, falta de conhecimento, principalmente da anatomia, eu acho, porque você busca aí uma paralisação muscular no Botox. Então, quando acontece essa aplicação errada, pode, por exemplo, ter pitose ocular, pode parar de piscar, sabe? E aí é tão engraçado que às vezes tem alguns pacientes que chegam assim, mas eu quero paralisar essa ruguinha aqui, ó. Aí eu chego assim, você ainda quer piscar pros gatinhos? Então, vamos deixar sem essa ruguinha ser feita? Vamos deixar ali que ela tá bonitinha ali. Porque é que os músculos, eles promovem os movimentos. Tem movimentos que são essenciais. Então, tem... Por isso chega aquela parte, às vezes, até da obsessão da paralisação, sabe? Sim. E aí acaba vindo, sim, os erros. Nossa, tu já chegou fora? Tu já chegou algum paciente que veio com alguma coisa assim pra você corrigir? Assim, eu vejo e falo, cara, travou tudo aqui que eu faço, um desesperão assim? Sim. Já pegou, gente, assim? Já peguei. Não tenho o que fazer. É? Não tenho o que fazer. Caramba, tem que esperar. Tem que esperar passar o efeito se passar. Putz! É, principalmente quando envolve a parte ocular, tá? Sério? Sim. Caramba. Aquele negócio pode acontecer, mas não deve acontecer. Não deve acontecer. Então, pra você que tá indo numa clínica clandestina aí, fica esperto, né, Joe? Esse é o... Tá em altíssimo. Quando a aplicação do Botox deve ser repetida? Repetida na parte do retoque, ela é feita, tá? Então, assim, por exemplo, você, né? Que eu sei que amanhã vai lá fazer Botox comigo. Você aparece lá, você é meu paciente pela primeira vez. Eu não sei como que vai ser a tua resposta à toxina. Cada organismo responde de uma forma. Então, assim, eu vou aplicar a quantidade necessária e ideal nos pontos que eu estou visualizando que é ideal. Passou-se os 15 dias, alguma ruguinha não paralisou, ainda permanece alguma coisa ali que incomoda, O que que a gente vai fazer? Reaplicar naquele local, tá? Perfeito. Foi que bom. Deixa eu já fazer as marcações aqui, pra depois eu não esquecer. Aí tu já vai receber direto no teu... Ah, tá bem. No teu Insta ali também. Então, vamos lá. Eu acho que é legal, porque a galera tem bastante medo da dor, né, Dudu? E quem perguntou essa aqui foi o nosso amigo tatuador, que as pessoas... Dói fazer tatuagem? Então, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Vixe, me perdi nas perguntas aqui. Aqui, achei. Então, vamos lá. Dói aplicar o Botox, doutora? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Dói ficar sem aplicar o Botox. Dói ficar sem ele. Dói muito mais. Dói no espelho, dói na autoestima, dói no cuidado, dói no resultado futuro, que talvez não pode ser reavido mais, tá? Olha só. É nesse ponto que o Botox dói. E aproveitando esse gancho, assim, tem... Não sei, também pode ser que tenha, mas... Ah, chegou uma determinada idade, não que não possa mais aplicar, mas que não vai ter mais um efeito... Existe isso? Existe, sim. Por exemplo, assim, uma pessoa que nunca fez Botox, tá? Tem flacidez, tem as ruguinhas lá. Eu vou conseguir paralisar a musculatura. Eu não consigo trabalhar o tecido dela, tá? Ah, entendi. Então, por isso que às vezes não é só o Botox, não é só a receitinha de bolo. Vou fazer Botox e vou melhorar. Vai melhorar? Vai melhorar muito, tá? Mas eu preciso de outras coisas. E se possível, porque se passou um tempo sem ter a procura, né? Sim. Entra aí com fio, estimulador, todo esse trabalho pra poder a gente recuperar o máximo possível, mas nunca 100% de que uma pessoa que, por exemplo, eu comecei Botox com 30 anos. Então, eu comecei desde cedo, uma frequência, claro, que um pouco menor que uma mulher mais idosa. Sim. Mas já comecei. Então, assim, lá no futuro talvez eu não tenha esse problema. Sim. Legal. É grande chance de quase 100% eu não ter esse problema. Bacana. Então, bora lá. Quais as vantagens do microagulhamento? O microagulhamento é fantástico, incrível, né? Produção de colágeno, produção de elastina. Trata aí rugas finas, principalmente, que não são trabalhadas em alguns procedimentos. Poros dilatados, sabe? Traz brilho, viço, textura, principalmente, eu acho incrível o microagulhamento pra quem tem sequelas de acne, principalmente nessa região de bochecha, sabe? Ah, legal. Ele traz uma construção celular nova e uma recuperação dessas cicatrizes fantásticas. Ah, legal. Que bacana, vem bastante coisa, né? Vem, aham. Legal. Quem tem queloide pode fazer preenchimento? Não. No queloide tem uma restrição de vários procedimentos. Posso, às vezes, fazer um preenchimento labial, sim. Depende do tipo da invasão, do tipo de preenchimento. Eu tenho que ter uma certa avaliação, tá? Pra poder tá fazendo. Mas, a princípio, a resposta é não. Sim. Tem muito bem estudado o organismo da paciente, ver como que é o aparecimento dessa queloide. Os pertuitos, que a gente chama, que são as entradas que a gente abre pra cânula, serem em lugares específicos pra não promover uma queloide no lugar, tá? Legal. Então, é um estudo bem minucioso aí, de como que é essa queloide do paciente. Bacana. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Saímos com consulta. Saímos com consulta, né, cara? Show de bola. Galera, a gente respondeu, acredito que, muita dúvida bacana, né, Du? Muita coisa legal. A Ju trouxe um... Vocês repararam que eu pedi licença pra ela, se podia chamar ela de Ju, né? Já tô camarada aqui, porque vou me tornar paciente. Tô vendo, né? Eu prefiro o Júlio e o Juliane, né? Juliane deixa pra mãe quando ela tá brava. Mas, Ju, eu agradecer demais mesmo você ter vindo aqui, tirado essa quantidade enorme. Bate-lhes papo com a gente, né? Mais uma empresária de sucesso aqui da cidade, galera. Que a gente tá buscando essas pessoas que têm histórias legais, que têm uma vivência bacana, um conteúdo bacana. E que traz muita coisa boa pra você que tá assistindo também. Ela sanou uma cacetada de dúvidas aí da galera. E se você tem mais curiosidades sobre o trabalho dela, a gente vai deixar descrito, como eu já disse antes, nas redes sociais dela aqui embaixo. Procura o trabalho dela, vai lá conversar, tomar um café. Vê lá como é que é o escritório dela, tudo, né? A clínica. E eu vou ficando por aqui. Agradecer mais uma vez ao nosso editor, Edu. Obrigado. Ju, mais uma vez, obrigado. Se você quiser se despedir da galera, tudo bem. Se não, tudo bem também. Porque ela tava ali e falou, pá, não sei se eu despejo, se eu despejo, se eu não despejo. Eu não vou me despedir porque eu vou esperar vocês no meu consultório. Uma coisa que ela faz muito bem é o pitch de venda dela, né, cara? Beleza, beleza, beleza. Não vou te dar tchau por quê? Porque eu te espero amanhã. Imagina, agradecer vocês pelo convite. Obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui, esclarecer aí dúvidas também. Com certeza. Que está aqui te convidando pra amanhã estar no meu consultório também. Um baita pitch de venda. Temos que aprender a vender que nem a doutora, né, cara? A estética é assim, gente. Tem inúmeros protocolos, inúmeras receitinhas de bolo. Só que uma específica pra cada paciente. E você só vai saber a sua se você me procurar. Exatamente, viu? Quer melhorar a sua receitinha de bolo, né? Quer passar de um bolinho de fubá ali pra um negócio mais elaborado, né? Por aquela cereja em cima. Mais apresentável, né? Procura, doutor. A gente gostou do seu bolo. Cada um da sua receita. E com esse desfecho culinário a gente vai embora, né? Valeu, galera. Um abraço, um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!